Oi galerinha, tudo beleza com vocês? Hoje eu vim gravar mais um vídeo, lembrando que hoje eu vou gravar sobre o meu cabelo, vou gravar vários vídeos e vou disponibilizar pra vocês no decorrer da semana, então se vocês me verem com essa camisa um monte de vezes, vocês não pensem que eu não tô no banho da gente, é porque eu vou gravar mesmo o vídeo, hoje eu vou gravar vários vídeos sobre o meu cabelo. É, bebê, hoje eu vou, nesse vídeo eu vou contar pra vocês a história do meu cabelo e por que que eu alisei o cabelo. É, pra começar, tudo começou bem quando eu era bem pequena, como toda criança que estuda e tal, ela tá, corre risco de pegar aqueles bichinhos nojentos no cabelo, que é os chamados piolhos, tá lá. Gente, eu tenho pavor do piolho hoje em dia, porque quando eu era pequena eu perdi muito piolho, então nenhum remédio que eu colocava esses tabus de cabelo e tal, nenhum remédio, nenhum remédio mesmo fazia com que os piolhos saíssem na minha cabeça. E como o meu cabelo era cacheado, era mais complicado ainda, porque era tipo assim, eu vim e ia pra casa, tirava os piolhos, quando eu voltava pra escola no outro dia, em média também, eu acho que esses bichinhos gostavam do meu cabelo, voltavam pra minha cabeça e eu ficava desesperada. Então isso foi conforme os meus anos e durou muito tempo, boa parte da minha infância. Então quando eu completei mais ou menos, eu acho, uns 10 anos, não sei, 11 e tal, por aí, que eu já comecei a ficar mocinha, entendeu, eu comecei a perceber que tipo, era um negócio nojento, que tipo, não, 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 não rolava. E o que que aconteceu? É a minha tia, que no caso minha mãe trabalhava ainda, não foi ela que me fez essa proposta. A minha tia, tipo, por querer ajudar mesmo, foi e alisou meu cabelo, é o seguinte. O prazer alisante mesmo, fraquinho e tal, eu lembrei até a marca, que era aquela high fly no meu. Pronto. Aí alisou meu cabelo uma vez, aí parte dos pêlhos caiu. Quando foi depois, alisou, aí tipo, passava uns dias, já alisava de novo. E aí até os pêlhos saí completamente lento e tudo. Foi um ótimo remédio, foi um ótimo remédio. Porém, os meus cachos foram embora junto com os pêlhos. E daí por diante, eu não quis ficar mais, é... Deixar a cabela mexerada, né, porque ficar com muito medo e tal. Mas aí depois que é muito revalescente e tudo, e o que que aconteceu? Os meus cachos começaram a voltar. Deixar os meus cachos voltarem. Eu vou colocar uma foto aqui. Aqui ou aqui. Vou colocar aqui. Pronto, vou colocar essa foto aqui pra vocês verem. Vou colocar uma foto aqui. E vocês vão ver que o meu cabelo, ele tinha um cachial, né? Mesmo que da raiz até aqui assim, ele tava liso. Mas a raiz até aqui. E aqui, ele tem aqueles cachos bem bonitos nele. Mas é o que que aconteceu. Eu teimosa, a minha mãe falou. Filha, não alisa teu cabelo mais. Deixa começar a cachetar. Sem que aí, sabe como é, né? Eu sou aquela que eu assim, porque eu mudo de fase igual a Lua. Então assim, em relação ao meu cabelo. Tipo, eu corto ele agora, daqui a pouco eu quero ele grande. Eu pinto, daqui a pouco eu não quero pintar mais. Eu deixo cachado, daqui a pouco eu quero o liso. Então o que que acontece? Eu não vou, mas eu quero, mas eu quero, mas eu quero. Resumindo, dei a progressiva no cabelo pela primeira vez, o ano passado, em 2015. E aí eu dei a progressiva no meu cabelo e pronto. Acabou todos os cachos. Aí, beleza. Foi então, eu dei a progressiva. Quando foi, depois de seis meses, eu dei de novo. Então assim, se eu tivesse dado só uma vez, o meu cabelo poderia até voltar. Não ia voltar com a mesma intensidade dos cachos, mas poderia voltar. Mas aí como eu dei uma segunda vez, num único ano, acabou que ele morreu dos cachos dele. Ele morreu mesmo. Porra, vocês podem ver que essa parte aqui, ela não é escovada. O meu cabelo não tá escovado. Ele tá normal, entendeu? Mas aí, ó, foi a progressiva, foi tão fera, né? Que tirou todos os cachos. É, o que que aconteceu? É, eu daí fiquei, tipo, meu Deus, meu Deus, meu Deus, e agora e tal. Depois que tirei todos os cachos, eu comecei a sentir falta nos meus cachos. Por quê? Eu comecei a sentir falta nos meus cachos por conta que o custo começou a aumentar. Por quê? Porque se antes eu lavava, colocava um creme que, tipo, eu achava mais ou menos, o quê? Eu ganhei uns 150 reais por mês pra comprar todos os cremes do meu cabelo. Eu passei a gastar 600 reais ou mais. Por quê? Vinha a progressiva, que era 300 e pouco. Às vezes tinha gente que cobrava muito mais caro, 200 e tal, muito mais caro. Aí vinha os produtos pra manter a progressiva que eu comprava. Aí veio o secador, porque eu não usava secador de maneira nenhuma. Aí veio o secador. Aí veio chapinha, eu não uso, gente. Chapinha, literalmente, eu não uso chapinha, graças a Deus. Mas veio o secador. Aí, tipo, veio diversas coisas onde eu comecei a gastar. Mas não foi gastar pouco, não foi gastar muito. Um absurdo. Então, o meu cabelo, ele ficou desse jeito aqui, como vocês estão vendo. Sendo que, o que é que acontece? Como vocês já viram no outro vídeo, eu já falei que eu comecei a transição capilar. E agora eu vou deixar eles cacheados e não. Ele cacheados e não. Então, é isso. Se você quiser me contar a sua história, como foi que você deixou seu cabelo cacheados, Por que você alisou seu cabelo e tal. Se você não se identifica com a minha história e tal. Comenta aqui embaixo. Fala o que você acha e tal. O que é que eu devo fazer quando eu devo. Por conta do que eu devo fazer em relação ao meu cabelo e tal. Se vocês acham que ele ficou melhor. Apesar que vocês nunca viram cacheados. Mas, vocês comentam aí embaixo. Dividem com você. Dividam comigo. O que vocês também passaram. Realizaram o cabelo e hoje em dia se arrependem. Assim como eu. E é isso. Se vocês gostaram desse vídeo, vocês deem like. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal. Me sigam nas redes sociais. E, beijos e até o próximo vídeo. E, beijos e até o próximo vídeo.